Agora, é você e Deus, você e Deus, agora, você e Deus, no particular, como será, o que será, qual será o seu lugar, agora, é você e Deus, tudo aconteceu, e você sabia, que iria acontecer, agora, é você e Deus, Deus, você e Deus, tens coragem, de dobrar os joelhos, clamar, se humilhar, pedir perdão a Deus, é, vai te aliviar, eu tenho certeza, deixe Deus trabalhar, agora, é você e Deus, somente você e Deus, foi no deserto, onde Deus fez os maiores milagres, o despertar da sua fé, ele surge, em meio a aflições, tribulações, é, agora, é você e Deus, Deus, você e Deus, tudo parece desabar, aparentemente, tudo irá sair do seu lugar, mas e aí, cadê a sua fé, cadê a sua fé, cadê a sua fé, a fé remove montanhas, agora, é você profissão, emprego, tudo parece desabar, agora, é você e Deus, você e Deus, aqueles que você confiava, que você, amava, que você, conversava, dava risada, viraram as costas, te jogaram ao léu, tiraram o sangue da sua face, covardes, agora, é você e Deus, somente Deus pode mudar essa situação, creia, agora, é você e Deus.